Em torno de 5, 6 mil reais. Nisso aí está embutido o atendimento técnico, o espaço onde ela mora, a luz, a água, o valor do técnico. Pode-se achar que seja caro, mas se a gente for transportar isso para fora, nós com certeza pagaríamos a mesma coisa. Nós estamos procurando cada vez mais reduzir custos, otimizar, criar um sistema que possa fazer a fase também ser eficiente. Ela tem que ser eficiente, ela tem que economizar, agora evidentemente que não tem como mensurar o quanto custa uma vida. E de certa forma, o trabalho daqueles funcionários, como eu disse, é de salvar vidas, é quase como se fosse uma UTI. As meninas estão aqui fazendo uma brincadeira autorizada para chamar a atenção para uma coisa que é básica durante as refeições. O uso de utensílios, como talheres de metal, um prato de vidro ou uma caneca de porcelana. Só que essa daqui é uma das únicas unidades no Brasil, se não for a única, em que uma adolescente, cumprindo medidas sócio-educativas, pode usar esse tipo de utensílio nesses materiais. O kit de utensílios inclui materiais usados nas oficinas de beleza, de costura, na rotina. E não deixa de ser mais uma conquista da confiança. Imagina uma mulher no banheiro ou de manhã levantar e não se olhar no espelho. Aqui ela se olha. Então isso tudo faz parte da medida sócio-educativa. Se elas têm lá fora, por que elas não vão ter aqui dentro? Isso é considerado material de risco, porque podem quebrar, podem fazer algum mal para o sócio-educador, ou para elas mesmas, ou para outro adolescente. Mas aqui é trabalhado isso. É muito raro a situação que a gente tem que tirar o material de risco, porque elas já aprenderam que é o melhor. É questão de dignidade, de direitos mesmo. Então eu penso que o CASEF faz um trabalho no sentido educativo, e na questão de fortalecimento do sujeito, no sentido desse sujeito poder dar conta de atender as responsabilidades que ele também tem, de cuidar com esse material. Respeito e confiança. No CASEF as reuniões são semanais no grupo operativo. Ali se discute de tudo, da rotina da casa às angústias pessoais. Mas no processo de autocrítica sobre o ato infracional e a medida sócio-educativa, aqui não se fala diretamente sobre o que aconteceu lá fora. Tu não precisa diretamente saber se foi um tráfico, se foi um homicídio, se foi um latrocínio. Tu tem que saber o que padrão de comportamento tu tinha, que tu vai ter que modificar, ou que tu vai ter que pelo menos repensar e frear. O que todas querem é progredir a medida e chegar à Casa Lilás, onde hoje a Ana Paula e o Gabriel, de três anos, que também nasceu no CASEF, são visitas. Ela cumpriu ali os últimos tempos da pena de dois anos e meio. Agora está há um ano fora do sistema. É uma egressa da fase. Aprendi a cuidar de uma criança, né, que eu não sabia. Aprendi a conversar com as pessoas. Bah, não falava com ninguém dentro. Agora eu falo todo mundo. A semiliberdade ou a liberdade assistida. Esse é o ponto onde todas querem chegar durante a medida. Mas é onde muitas acabam regredindo. É a medida mais difícil. Porque tem que lidar com a questão do ir e vir. O ir é muito fácil, o vir é o difícil pra elas, né. Então é essa responsabilização de saber que tem todas as tentações da rua, dos vínculos familiares, dos vínculos de amizade, mas tem que vir. Anitta e Beatriz não cumpriram as determinações da justiça. Fugiram. Quando foram encontradas, acabaram regredindo para a internação sem atividade externa. Às vezes quando eu tô triste eu choro bastante. Porque eu penso, né, nas atitudes que eu tive, que eu tive aberto e não pude aproveitar, né. Eu fugi por causa que eu tinha problema com droga. Se tu sair lá na rua e fazer tudo de novo é porque tu não prestou atenção, né. Eu escutei bastante gente, conversou comigo, né. Vou fazer diferente, vai trabalhar. Com certeza eu quero trabalhar quando sair daqui. E eu já tenho dois mil no banco, vou comprar uma moto pra mim, tirar minha carteira. Eu tenho um apartamento já com meu irmão. Eu quero estudar, terminar meus estudos, fazer uma faculdade de veterinária. Tu acha que algum dia isso volta a acontecer na tua vida? Não, eu não quero isso pra mim. Eu vou sair daqui e vou fazer tudo diferente. Na casa de Dona Maria Madalena, foi um alívio quando Sofia voltou para o CASEF depois de ficar meses foragida. A esperança era conseguir mudar a situação da menina, que estava fora de controle. Estava aquela pessoa agressiva, que caminha assim dando uma notaço, querendo, sabe, parece que ela quer se botar numa pessoa. Assim ela chegou lá no tribunal, lá no juízo, lá, né. Sofia e a irmã Kathleen foram criadas como filhas, mas na verdade são netas de Dona Maria Madalena. Primeiro morreu o pai, depois a mãe, quando ainda eram bem meninas. Kathleen sempre foi tranquila, já a mais nova foi sempre complicada. A mãe, a avó, conta que ela parou cedo de estudar, escolheu más companhias e um dia fugiu de casa. De vila em vila, Dona Maria Madalena e os outros filhos procuravam e ouviam explicações angustiantes. Falei com uma senhora, ela me disse para mim assim, disse, olha, eles estão lá para o pinheiro. Você fazendo o que no pinheiro? Olha, vocês falaram que vão dar uma corretiva nas gurias, porque elas não estão dando lucro. Eu digo, meu Deus, mas como assim? Eles vão matar elas. Sofia com 18 anos e o namorado com 33 eram usuários de crack. Elas brincam aqui que tem algumas meninas que acabam aqui por causa do amor bandido. É o meu caso. Ele decidiu ir pegar umas, vender umas latinhas no Ferro Velho, lá na 20, lá do pinheiro. E eu quis ir junto. Ele não me falou nada, eu estou do lado da rua. E do outro lado ele atravessou e assaltou a mulher. Daí ela começou a gritar, estava junto, estava junto, pega ela. Me reconheceram, pegaram eu e ele e eu caí por assalto também. A pena dele foi menor do que a medida sócio-educativa de Sofia. Ele está solto. Ela só deve sair mesmo daqui quatro meses. Mas com a progressão da medida, poderia visitar a família no Natal. A mãe sofre, mas entende a decisão de esperar. Ela disse que ela tem medo de sair daqui e ter vontade de usar a droga de novo. Ela prefere ser privada da família, mas ela vai vencer. Porque ele está na rua também. E ele usa também. Eu sei que eu encontrar ele, eu vou usar. Aqui eu me sinto mais segura. Mais segura e aqui eu sei que nada de mal vai acontecer comigo. Porque lá fora eu posso estar viva hoje e amanhã eu não posso estar mais. Infratores? Sim. Mas também adolescentes, que portanto não têm a maturidade do adulto. A medida sócio-educativa pode ser o apoio para mudar o curso dessa história. É como se fosse uma muda. Se essa muda entortou, nós temos que colocar um apoio. Depois que essa árvore já está pronta, muito pouca coisa eu posso fazer. Ou eu tenho que eliminar ou eu tenho que podar. Enquanto essa árvore está em formação e essa figura da criança, adolescente, com o apoio eu coloco ela no rumo certo. Todos nós fazemos algo buscando ser reconhecido para o bem e para o mal. Se nós não conseguirmos incluir esses jovens em lugares de reconhecimento, de pertencimento com coisas boas, eles vão encontrar em outro lugar. Uma coisa que tem que ser bem encarada também, como desta forma, como talvez um investimento em uma geração que merece uma outra oportunidade.